Fala família, Luiz Zucro na área e hoje sem muita enrolação quero apresentar uma coisa muito legal pra vocês, então vem comigo! Como muitos de vocês já sabem, já me conhecem também e me acompanham desde o comecinho do canal, pessoal eu sempre utilizei muito as câmeras da Canon Pra me identificar muito com a marca, pra gostar muito dos equipamentos que eles fornecem e por isso eu gostaria de apresentar pra vocês a minha nova queridinha A mais nova câmera da família, que é a Rebel SL2, essa chuchuquinha aqui, pequenininha, versátil e que ainda vem com uma porrada de funções Que vão auxiliar muito vocês gravarem momentos da vida de vocês, no meu caso eu vou gravar vários momentos com a Texas, com a Nevada Que isso é muito importante pra mim, realmente gravar momentos da minha vida com elas é super importante E como eu sempre gosto de dizer e sempre falo pros meus clientes, pros meus amigos, pra vocês aqui do canal que vêm me perguntar também Os cães vivem de instintos, vivem de momentos e é por isso que é muito importante ter um equipamento muito versátil Pra você estar pronto pra captar esses momentos, que são únicos, muitos deles são raros de serem captados E é por isso que eu preciso de uma câmera sempre na minha mão, sempre pronta pra gravar E além disso tudo, a telinha LCD articulável me ajuda muito a fazer takes de todas as posições que eu preciso E com isso eu consigo capturar imagens da altura da visão do cachorro, parecendo como se fosse a própria visão deles E com os sensores dual pixel e com a alta resolução da câmera, eu consigo capturar momentos da Texas da Nevada Brincando, correndo, se divertindo, com o foco perfeito e com alta qualidade na imagem E pensando em praticidade pessoal, essa câmera apresenta uma função muito legal Pra você que não tem tempo de transferir as coisas da sua câmera para um computador e depois pro seu celular Ela consegue fazer isso direto e a câmera tem a função Wi-Fi Bluetooth Que vai fazer essa transferência de dados muito rápido pra você E além dessas funções que eu já falei e muitas outras que a câmera apresenta também A questão dela ser extremamente leve, compacta, facilitam muito no meu dia a dia É incrível que eu estava gravando aqui e parece que ela nem está na minha mão É uma coisa muito natural, muito levezinha, fica bem bacana de você poder levar pra onde você quiser Vai facilitar bastante pra você E seja gravando sozinho, fica muito mais fácil também eu gravar conteúdo com as minhas filhas aqui Com a Texas e com a Nevada, tudo isso fica muito mais bonito e muito mais prático E essa é a Canon SL2 pessoal Espero que vocês tenham gostado bastante delas Assim mesmo como eu gostei muito, me impressionou bastante E pessoal, quero deixar pra vocês dois linkzinhos bem especiais aqui embaixo Um que é sobre essa campanha da Canon Mostrando como é importante gravar momentos da nossa vida Com os nossos pets, com a nossa família, de nós mesmos Tudo isso é muito legal e também vai fazer valer a pena cada segundo da nossa vida Então os links estão aqui na descrição, não deixe de acessá-los Um vai pra campanha e um vai pra loja da Canon Especificamente pra você poder comprar a sua SL2 também Vocês vão se surpreender E utilizando o promo-code Zuclo No ato da compra da sua SL2 Vocês ainda levam pra casa um brinde exclusivo da Canon Essa experiência aqui foi muito bacana Poder participar de um grupo de youtubers Que experimentou a SL2 por alguns dias E também pôde fazer um vídeo falando um pouco mais sobre elas E exatamente sobre esse tema O quão importante é gravar momentos Espero que vocês tenham gostado demais Não deixe de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui Também não se esqueçam de avaliar esse vídeo E também deixar nos comentários qualquer dúvida Qualquer comentário que vocês acharam desse vídeo Não deixe de me acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram E claro, a novidadezinha agora é a do IGTV Quero postar cada vez mais conteúdos por lá também Certo? Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal, pessoal Tchau, tchau!